Agora a gente troca de cidade, ó, é incrível, né? É incrível. O pessoal falou assim quando eu fazia o Cidade Alerta. Rapaz, lá em Governador Valadares, Cidade Alerta vai dar certinho, que tem muito crime lá no final, né? Só em Valadares, não. Tem crime no Brasil. É, mas na nossa região tem muito, né? Trocamos de cidade, ó. Um atrito familiar terminou em morte. Onde? Outra cidade. Governador Valadares. É Tales a pronúncia ou seria Thaliz? Thaliz Rodrigues Ribeiro, de 28 anos, foi morto a facadas na madrugada de hoje. O suspeito foi preso. O Ivan, aproveita e corrija a pronúncia também pra mim, Ivan, por favor. Então, vamos lá, Nico. O nome da vítima é Thaliz Rodrigues Ribeiro. Não tem o acento, então é Thaliz mesmo o nome dele. Essa ocorrência começou a ser atendida a 1h20 da manhã, Nico Médio. Como eu disse, a vítima já foi identificada, a gente passou o nome dela. E, de acordo com a PM, o principal suspeito é o cunhado da vítima. Consta no boletim que este cunhado foi desafiado pela vítima para uma briga. Aí foi que tudo aconteceu, Nico Médio. O Thaliz, quando a polícia chegou ao endereço da residência, do fato, ele estava caído, já aparentemente sem vida, e com algumas marcas de golpes de facas espalhadas pelo corpo. O tenente da polícia militar, Felipe Beato, coordenou as atividades desta ocorrência e ele gravou um vídeo explicando pra gente o cenário encontrado lá no crime. Acompanhe comigo. Foi feito acionamento da polícia militar, que chegou rapidamente ao local. Tentou prestar socorro ao cidadão, porém, aparentemente, ele já estava sem vida no local. Foi feito acionamento também do SAMU, posteriormente do serviço de verificação de óbito. E o autor foi preso em flagrante, conduzido até a delegacia, onde foi ratificado o flagrante dele. O autor aguardou realmente a chegada da polícia militar. Quando a polícia chegou, ele de pronto se identificou como sendo o autor, falou que tinha cometido o crime, explicou a motivação, que já havia recebendo diversas ameaças e sendo vítima de diversos outros crimes por parte da vítima, como pequenos furtos dentro da residência, para o consumo de droga, a saber, aí, craque. E a própria irmã da vítima, que é a esposa do autor, confirmou a versão do autor, dando conta de que, realmente, aquilo vinha acontecendo. Está aí, portanto, o tenente da polícia militar, Felipe Beato, a quem agradeço pela participação aqui conosco no Balanço Geral. Nicomédias, para a gente finalizar, a perícia da polícia civil não conseguiu precisar quantas facadas foram desferidas. Mas, pelo menos, oito perfurações foram identificadas na região do pescoço e do tronco. Eu volto com você aí no estúdio, Nico. É, é maldade, né? É maldade, cara. É maldade. Atrito familiar, né? Não existe mais diálogo, né, rapaz? Não existe... Em atrito não pode ter vencedor, não, cara. Tem que ter o ponto comum. Todo mundo perde, todo mundo ganha, para chegar no acordo. Aí tem um ser humano que só quer ganhar. Só ele que ganha, só ele que ganha, só ele que está certo, só ele que tem razão. A minha palavra que vale. Eu que sei tudo. Eu que sou justo, eu que sou o probo, eu que sou o reto. O outro é tudo errado. Tudo do outro é suspeito. O meu é tudo certinho. É ser humano. Obrigado, Evan. Por sua informação, daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. Porque... Obrigado.